E apesar do retorno da instabilidade no começo da manhã, o sol apareceu hoje com nuvens em grande parte do estado, sobretudo na metade do sul e em alguns pontos mais ao norte. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, os acumulados não foram altos. Caxias do Sul registrou maior volume de chuva com 17,2 milímetros nas últimas 24 horas. E agora vamos ver como fica o tempo amanhã. Chove na maioria das regiões nesta sexta-feira, especialmente aqui do centro para o noroeste do Rio Grande do Sul, a chuva é mais intensa com raios e olha, não descartando aí uma possibilidade de granizo. No decorrer do dia, a frente quente começa a recuar para o sul, proporcionando uma noite com grandes volumes na região de Pelotas. Amanhã o tempo será chuvoso na capital, em Porto Alegre faz 24 graus. No litoral norte, o amanhecer terá temperaturas atípicas para o inverno. A mínima é de 18 em Torres. Na serra, o sol intercala com períodos de precipitação. Os termômetros marcam 21 em Vacaria. A instabilidade permanece sobre a campanha. Faz 14 graus pela manhã em Santana do Livramento. Dia quente e abafado na fronteira oeste. A máxima é de 25 em Itaqui. Estão abertas as inscrições para os interessados em ingressar na universidade por meio do Unipoa. O programa é uma parceria da Prefeitura da capital que assegura bolsas integrais e parciais em cursos tecnológicos em troca de benefícios para a instituição de ensino. Participam do programa alunos residentes em Porto Alegre que não têm um diploma de ensino superior e que participaram de uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio nos anos de 2011, 2012 ou 2013. Para permanecer com a bolsa, o aluno tem que ter 100% de aprovação e tem que ter matrícula no mínimo de 12 créditos. E também ele tem que comprovar que a sua renda não mudou ao longo dos anos. Ter renda compatível, um salário mínimo e meio para a bolsa integral e três salários mínimos para a bolsa parcial. O Unipoa foi criado em 2010, depois que o município percebeu a carência de profissionais na área tecnológica. As bolsas são concedidas por seis instituições privadas de ensino, conveniadas ao programa. A Faccentro, localizada no centro da capital, é uma delas. A gente consegue, através desse convênio com a Prefeitura do Unipoa, dar acesso a pessoas carentes a ensino superior de qualidade, que com certeza isso vai mudar a vida dessas pessoas. No primeiro semestre do ano, a Faccentro disponibilizou sete bolsas com 50% de desconto para quatro cursos. No próximo semestre, o número de bolsas continua o mesmo, mas o desconto passa a ser integral. A gente vê que são alunos realmente carentes e que estão se empinhando muito para estudar aqui, para conseguir melhorar suas vidas. E na estação mais fria do ano, uma iniciativa de três gaúchas vem transformando o dia a dia de quem mais precisa de solidariedade. Desde o começo do inverno, alguns cabides têm tomado conta dos postes da capital. Ali são pendurados a solidariedade através de agasalhos. A ação Amor no Cabide surgiu durante um almoço entre três amigas. A engenheira Laura, a administradora Luana e a comunicadora Helena. A sacada foi produzir cartazes e selecionar roupas de inverno em bom estado. Então, distribuíram em locais de grande circulação de Porto Alegre. Com a ajuda de uma fotógrafa, divulgaram a ação na internet. E em apenas dez dias, já contam com mais de 3.500 apoiadores. A proposta é bem simples, é uma campanha do agasalho democrática. É só pegar um cabide, escolher um ponto na cidade e doar esses agasalhos. Então, é só botar plaquinha dizendo que pode pegar, para que os moradores de rua e quem precisa também, possa se beneficiar com essa doação. No primeiro dia de ação, foram cinco pontos escolhidos na capital gaúcha. Hoje, eles se multiplicam pelas ruas de Brasília, Uberlândia e até México e Reino Unido. O que a gente quer realmente estar acontecendo é que esse projeto seja de todo mundo, não seja só nós. Que cada um saia dessa casa e coloque um cabide, já vai ajudar muita gente e de uma forma muito rápida. A estudante Débora Birke se interessou pelo projeto. E agora, ajuda a deixar os dias de quem precisa mais quentinhos. E a gente viu na internet essa campanha, a gente se interessou, eu e a Mariane, minha amiga, e começamos a fazer os nossos cabides. Eu acho que é uma campanha alternativa, diferente, que cada um do seu jeito pode colaborar. Aí depois dessa ideia interessante, o Jornal da TVE termina por aqui. Mais informações você acompanha nesta sexta-feira no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio de 30. E nós voltamos às sete e meia da noite. Boa noite para você. Jornal da TVE